O Fabrício Bruno, ele acredita que ele vai vencer todos os combates. Então isso, Plirra, é um ótimo sinal para um zagueiro. A gente falou sobre ele quando ele chega no Flamengo. Ele chega no Flamengo, que é o time de maior torcida do Brasil, que é o time que mais tem cobrança, Plirra, e ele parece que não sente essa pressão de vir de um time menor e veste a camisa do Flamengo e se mantém regular. Na seleção foi a mesma coisa. Ele entra num jogo contra a Inglaterra e assim, a gente olhando de fora, né, olhando e pegando um pouco as impressões, é tipo assim, cara, eu não vou perder na velocidade, como ele já falou, eu vou vencer os combates. Você já viu isso? Você já teve essa sensação? Ele falou, ele falou, ele falou, ele falou se propôs, ele desafiou. Nenhum atacante ia ser mais veloz que ele. Ah, isso, ano passado. Exatamente. Então é isso, Plirra, mas ele se prepara, não é só falar, porque você pode falar e dentro do campo as coisas funcionaram completamente diferente. Mas ele é um jogador que fala, que sente que está entregando. Mas assim, em cima do que a gente falou, é o primeiro jogo, né, Plirra? A gente também não vai se elevando de falar, pô, achamos a seleção ideal.